Item 5, processo 485, 54, 87, 2016, 88. A atualização dos valores na curva do custo do déficit de energia elétrica das tarifas de energia de otimização, ITEO e Itaipu, da tarifa de serviços ancillares e dos limites máximo e mínimo do preço de liquidação de diferença para o ano de 2017. Diretor-relator, Dr. Reiv Barros, informa que há pedido de sustentação oral. É de competência da ANEL calcular e atualizar anualmente os valores da curva de custo do déficit de energia elétrica, das tarifas de energia de otimização, ITEO e Itaipu, da tarifa de serviços ancillares e dos limites máximo e mínimo do preço de liquidação da diferença PLD. E, nesse sentido, após análise dos processos análogos dos ciclos anteriores da legislação pertinente, a superintendência de gestão tarifária SGT, por meio da nota técnica 393, 2016, em 2 de dezembro de 2016, apresentou os cálculos realizados e os encaminhou como subsídios para a diretoria que deliberar sobre a atualização desse valor para o ano de 2017. Antes da emissão da nota técnica da SGT, o processo havia sido distribuído a mim de forma antecipada, por meio de sorteio realizado em 28 de novembro de 2016, é o relatório. A sustentação oral será feita pelo doutor Alexandre Lopes, representante da Abracel. Bom dia, senhores diretores. A contribuição aqui que a gente quer colocar não é especificamente sobre os valores para 2017, mas um pedido para que a agência reabra, de preferência, no primeiro semestre do ano que vem, a discussão sobre os limites mínimo e máximo do PLD. A gente está passando um momento bem interessante em que o Ministério está discutindo tanto a governança do PLD quanto o aprimoramento, seja da versão a risco, seja do custo e déficit, no sentido de melhorar o sinal de preço. Então, eu acho que é um momento oportuno também, de uma forma antecipada, de forma a gente dar presibilidade ao mercado e também evitar a posição conjuntural dos agentes, de rediscutir os valores mínimo e, principalmente, o teto do PLD. Ou seja, não faz sentido calibrar bem o termômetro, que é o que a gente está querendo com o SEVAR, com a própria SAR, e não rever também os limites mínimo e máximo do PLD. Então, é um pedido para que a diretoria dê um sinal para que essa discussão seja feita, de preferência, no primeiro semestre do ano que vem, para que a gente tenha essa antecedência. Obrigado. Obrigado, Alexandre. Procuradoria. Matéria que é essencialmente técnica, a atuação da Procuradoria se restringe à análise formal da resolução homologatória. Sendo assim, a Procuradoria entende que a matéria está em condições de ser apreciada pela diretoria. A resolução 682, de 2003, que estabeleceu os procedimentos para a atualização da curva de custo do déficit de energia elétrica e do limite máximo do preço de mercado no curto prazo, o PMAI Max, que trata a resolução GCE 109, de 2002, da Câmara de Gestão de Crise Energética, No ano seguinte, a Lei nº 10.848, de 2004, estabeleceu em seu artigo 1º, parágrafo 4º, que o custo do déficit de energia elétrica deve ser considerado na operação do Sistema Interregado Nacional. O artigo 2º da Resolução 682, definiu que a curva do custo do déficit de energia de 2002 deve ser atualizada pela avaliação do índice de preço disponibilizado internamente do IGPDI para o período de 12 meses, tomando-se como base o mês de novembro de 2002, de modo a ser adotada para a determinação dos preços do mercado de curto prazo entre a primeira e a última semana operativa de preço de cada ano. Assim, considerando que a avaliação do IGPDI entre os meses de novembro de 2015 e novembro de 2016 foi igual a 6,71%, a atualização relativa ao custo do déficit de energia em vigor, estabelecido pela Resolução 2002-2015, é apresentada na Tabela 1. Então, na Tabela 1, nós temos os patamares percentual de redução de carga, a outra coluna, o custo do déficit para 2016 e também o custo do déficit previsto para 2017, sendo este atualizado pelo IGPDI. Com relação à tarifa de otimização, os procedimentos vigentes para o cálculo da TEL foram estabelecidos pela Resolução 08.2. A TEL é calculada visando como os custos incrementais de operação e manutenção das usinas hidrelétricas e ao pagamento da compensação financeira pelo uso dos recursos hídricos para a fim de geração da energia elétrica, os quais correspondem às duas parcelas. Primeiro, um cálculo da parcela relativa à cobertura da compensação financeira referente à energia transacionada no mecanismo de recolocação tarifário, MRE, é atualizado em função do reajuste da tarifa atualizada de referência, ATAR, e utilizada para valorar a compensação financeira. E segunda, é uma parcela relativa aos custos de operação e manutenção, calculada a partir da variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo IPCA referente ao período de outubro de 2015 a setembro de 2016, que demonstra a variação desse índice nos 12 meses seguintes à última atualização desse componente. Conforme consta a nota técnica 393 de 2016 da SGT, a mais recente atualização da TEL foi promovida por meio da resolução 2002-2015, que estabeleceu seu valor em R$ 12,32 por megote hora, com vigência a partir de 1º de janeiro de 2016, que era composta por R$ 6,017, referente ao custo de OIM, e R$ 6,3, referente ao percentual da tarifa, isso com relação à compensação financeira. A parcela relativa à cobertura da compensação financeira referente à energia transacionada no MRE foi atualizada em função do reajuste da tarifa, conforme consta na resolução de 2177, de 29 de novembro de 2016, e o valor da tarifa para o ano de 2017 foi revisado para R$ 72,2 por megote hora, valor esse inferior ao utilizado em 2016. A SGT salientou também que, após a publicação da Lei nº 13.360, de 17 de novembro de 2016, a alíquota da compensação financeira pela utilização de recursos hídricos, a CFURH, do que trata a Lei nº 7.990, de 1999, foi alterada para 7%. Na tabela 2, é apresentado um resumo do cálculo da TEL, considerando as alterações da tarifa na líquida CFURH citada. Assim, a TEL proposta para o ano de 2017 será de R$ 11,58 por megote hora. Na tabela 2, apresenta o memória de cálculo custos de OIM, IPCA acumulado no período de outubro de 2015 a setembro de 2016, OIM previsto para 2017, que é o produto entre A e B, a coluna IB, e a TAR de 2017, que é a coluna D, portanto, o valor proposto seria o somatório das colunas C e D, que dá R$ 11,58 por megote hora. E com relação à tarifa de otimização da usina elétrica de Itaipu, os custos variáveis da produção de Itaipu são diferentes dos das demais usinas, e foi definido que seria calculado o valor da TEL diferenciado para a usina, criando a chamada TEL Itaipu. Conforme o critério de cálculo estabelecido na resolução normativa 392, de 2009, a TEL Itaipu é estabelecida pelo custo variável calculado com base em informações prestadas pela Eletrobras e convertido pela média geométrica do dólar dos últimos 12 meses. A SGT informou que, sobre a energia cedida pelo Paraguai, incidirão os custos referentes à exceção da energia. Essa parcela foi calculada pela SGT com base nas informações prestadas pela Eletrobras em 43,58% da energia entregue por Itaipu ao Brasil. E, dessa forma, considerando o reteio apurado, os valores constantes do anexo C do Tratado de Itaipu e de mais atualizações legais e dados técnicos informados, o custo variável da usina Itaipu, conforme detalhado na tabela 3, é de 9,4 dólares por gigante hora. E, na tabela 3, apresenta o custo variável de Itaipu, previsto para 2017, considerando o reteio de exceção em dólares por gigante hora, analisando o seguinte componente, royalty, exceção e administração. O valor do Tratado, multiplicador, fator de ajuste, de tal sorte que a composição desses itens chegamos ao valor de 9,4 dólares por gigante hora. A resolução 392 de 2009 estabelece que a conversão do valor da estimativa de custo de geração da UHA Itaipu para a moeda nacional deve ser efetuada pela média geométrica diária das cotações do fechamento PTA Taxi do dólar americano, publicadas pelo Banco Central do Brasil no período de 1º de dezembro do ano anterior até 30 de novembro do ano do cálculo. E, dessa forma, a média geométrica da taxa de câmbio do dólar americano dos valores diários da venda do PTA Taxi entre 1º de dezembro de 2015 e 30 de novembro de 2016 é igual a R$ 3,5 o dólar. Assim, a tela de Itaipu, com vigência a partir de 1º de janeiro de 2017, será igual ao produto entre o custo variável incorrido pela UHA Itaipu na produção de energia entregue ao Brasil e essa média geométrica da taxa de câmbio do dólar americano conforme o sumarizado na tabela 4. Na tabela 4, nós temos o valor da TEL, o valor médio do dólar de tal sorte que, com a composição do valor médio do dólar e o custo da TEL, chegamos ao valor atualizado para 2017 em 33,06 dólares, no caso aqui, já em reais, reais por megote hora. Ressalto que a variação de 47,58% da TEL de Itaipu ocorreu em virtude da alteração do valor multiplicador utilizado como sobre a energia cedida pela ANDI ao Brasil, alterado pela Lei 13.360, de 17 de novembro de 2016, de 5,1 para 15,3 e para fins comparativos, caso a utilização do multiplicador do incidente sobre a mesma parcela da energia tivesse sido utilizada no exercício de 2016, haveria ocorrido uma avaliação da ordem de 6,21%. E com relação à tarifa de serviços ancilares, o artigo 10 da resolução 697 define que a TSA destina-se no provimento de serviços ancilares de suporte de reativos à recuperação dos custos adiacionais de operação e manutenção em corridos por unidade geradora que operam como compensador de síncrona. Consta na nota técnica 393, que a SRG, por meio da nota técnica 078, apresentou a metodologia para determinação do valor inicial da TSA e sugeriu os critérios de reajuste. A diretoria da ANEL recepcionou a metodologia constante nesse documento e homologou a TSA daquele ano por meio da resolução 685-2003. Assim, para o cálculo da TSA para o décimo de 2017, a SGT aplicou percentual de 8,48%, referente ao IPCA acumulado no período de outubro de 2015 a setembro de 2016, para atualizar o valor homologado por meio da reação 2013-2015. este estabeleceu a TSA para o ano de 2015. Dessa forma, o valor da TSA com vigência 1º de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2017 deverá ser 6,71 MBAR por hora, de R$ 6,70 por MBAR por hora. Com relação ao PLD máximo, no seu decreto 5.173, em seu artigo 57, determinou que a contabilização e a liquidação mensal do mercado de curto prazo seria realizada com base no PLD e que tal preço publicado pela Câmara de Comunicação de Energia Elétrica, a CCR, seja calculado antecipadamente com velocidade máxima semanal, tendo como base o custo marginal de operação limitado por preço mínimo e máximo e observe, entre outros fatores, o custo do déficit de energia elétrica. O mesmo regulamento disciplinou que o valor do PLD máximo a ser estabelecido pela NEL seja calculado, levando em conta os custos variáveis de operação dos empreendimentos termoelétricos disponíveis para o despacho centralizado. O decreto SUPRA definiu ainda que o valor mínimo do PLD, no caso do PLD mínimo, definido pela NEL seja calculado, levando em conta os custos de operação e manutenção das usinas elétricas, bem como os relativos à compensação financeira. No artigo 3º da Resolução 18.2, estabelece que o máximo, ou o valor máximo do PLD, será calculado no mês de dezembro de cada ano, com base no custo variável unitário, CVU, mais elevado de uma usina termoelétrica em operação comercial, a gás natural, contratada por meio de contato com a comercialização de energia no ambiente regulado, definido no programa mensal de operação de dezembro. E dessa forma, a SGT relata que, por meio da carta CT-CCE, 29.25.2016, a CCE informou que o empreendimento que atende aos preceitos da Resolução 18.2.2003, é a UTE Mário Lago, a antiga Macaé Merchan, que comercializa energia no leilão. No terceiro leilão de energia nova, o custo CVU é de 533,82 reais por megote hora. Assim, o PLD máximo para um 2017 deverá ser mantido 533,82 reais por megote hora. Com relação ao preço mínimo, esse também é estabelecido na Resolução 392, 2009, e também estabelece que será calculado pelo Andel no mês de dezembro de cada ano com base no valor entre os seguintes aspectos. Primeiro, calculado com base na Receita Anual de Geração, a RAG das usinas em regime de cotas, nos termos da Lei 12.783, 2013, excluído os valores relacionados à remuneração e reintegração de investimentos e adicionada a estimativa do CFURH. E, segundo, a estimativa de custo de geração da usina de Itaipu para o ano seguinte, fornecida pela Itaipu Nacional para fins de reajuste e ou barra revisões tarifárias, ou seja, até o de Itaipu. O cálculo do parâmetro diverge um pouco da tarifa associada à RAG, homologada pela Ação 2107-2016, para que os valores associados à remuneração e reintegração dos investimentos, estabelecidos pela 392, são excluídos. Além disso, são acrescidos os custos com a compensação financeira. A SET, detalha na nota técnica 393, o cálculo da tarifa associada à RAG, cujo resumo é apresentado na tabela 5. Então, na tabela 5, nós temos a conversão em tarifa, a TAR em reajuste, megawatt e hora, a alíquota do SFURH, o MMH, o megawatt e hora do SFURH, o megawatt e hora do CCGF, a estimativa do CFURH, e, finalmente, a tarifa associada à RAG, que é o valor considerado de R$ 33,68,00 por megawatt e hora. Diante do exposto, que consta no processo 48.500, 05487, barra 2016, dígito 88, voto por publicar a resolução homologatória conforme o anexo a fim de homologar a curva do custo de déficit de energia elétrica para o ano 2017, conforme o valor constante na tabela. Então, é uma tabela que nós já tínhamos reproduzido anteriormente. Estabelecer o valor da tarifa de energia de automização hotel em R$ 11,58,00 por megawatt e hora, com vigência a partir de 1º de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2017, também estabelecer o valor da tarifa de energia de automização de Itaipu em R$ 33,06,00 por megawatt e hora. Também a convergência a partir de 1º de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2017. Estabelecer o valor da tarifa de serviços ancilares em R$ 6,71,00 por megawatt e hora, homologar o limite PLD máximo e mínimo no preço de liquidação para o ano 2017, considerando o mínimo de R$ 33,68,00 por megawatt e hora e o máximo de R$ 533,82,00 por megawatt e hora é o voto. Em discussão. Bem, só um comentário em função da sustentação oral. Claro que isso não está na nossa agenda regulatória para o ano que vem. Sabemos que é um assunto com relação ao pleito de rever o PLD máximo. Isso não está na nossa agenda. Caso o Anel opte por reabrir essa discussão, como é o pleito, isso será dado a devida publicidade, ampla divulgação e será tratado com a devida antecedência, com todos conhecendo, caso o Anel abra essa discussão. Sabemos que é um item de grande sensibilidade para o mercado. Então, vamos analisar o pleito que foi feito e nos posicionaremos, eu acho que oportunamente. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por homologar a curva de custo-déficit da energia elétrica para o ano 2017, conforme o valor constante da tabela, ou seja, no intervalo entre 0% e 5%, o valor de R$ 1.677,81 por megawatt-hora, acima de 5 até 10, de R$ 3.619,59, acima de 10 até 20, de R$ 7.563,63 por megawatt-hora, e acima de R$ 28.595,40 por megawatt-hora. Também decidiu por estabelecer o valor da tarifa de energia de otimização, TEL, em R$ 11,58 por megawatt-hora, com vigência para o ano de 2017, estabelecer o valor da tarifa de energia de otimização das unidades hidrelétricas hidrelétricas de Itaipu, em R$ 33,06 por megawatt-hora, também com vigência para o ano de 2017, estabelecer o valor da tarifa de serviços ancilares em R$ 6,71 por megawatt-hora, e homologar os limites máximos, do PLD máximo e mínimo, do preço de liquidação de diferença, o PLD para o ano de 2017 também, sendo o PLD mínimo de R$ 33,68 por megawatt-hora, e o PLD máximo em R$ 533,82 por megawatt-hora. Próximo item. Próximo item. Obrigado.